Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um novo cantinho da minha cozinha. Antes eu tinha uma geladeira aqui nesse espaço, depois que a gente tirou ela, ficou um espaço vago. E eu tive a ideia de fazer um cantinho pra gente tomar café, pra eu ficar esperando enquanto aqui eles fazem comida. Eu gosto de ficar aqui sentada conversando, pra fazer um lanchinho. Que a gente não tinha, a gente tinha a bancada na cozinha, mas era uma bancada alta e desconfortável. Eu queria uma coisa bem pequenininha, bem bonitinha. Então eu aproveitei um monte de coisa que eu tinha aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês os detalhes, pra vocês verem como foi fácil fazer esse cantinho. A primeira coisa que eu vou mostrar é essa mesinha. Eu tinha um pedaço de madeira, eu só cortei em meia lua, pra quando vier aqui por essa porta não ter o perigo de quina nem nada. E embaixo eu coloquei essas, eu chamo cantoneira articulável, porque ela abre e fecha, tá? É só apertar aquele negócio ali dos dois lados e ela desarma. Então se eu precisar de espaço, eu... é só desmontar. Vou desmontar pra vocês verem como é que fica, um minutinho. Ela desmontada fica assim. Tá vendo? Não ocupa espaço nenhum. Então é super prático. Pra montar... Pronto, montou. Vou mostrar a cantoneira de pertinho. Eu já tinha esses banquinhos, aí eu só pintei o outro com a mesma tinta. Eu gosto de usar tons diferentes de amarelo. Fiz essas plaquinhas. Eu vou ter um vídeo ensinando como é que faz. Essa aqui e essa, elas foram feitas por Lia Ágil. Aí eu tinha essa prateleira. Coloquei a prateleira e com os potinhos de biscoito. Em cima, coloquei outra prateleirinha com uns copinhos pequenos que eu tenho. E assim, eu tive um cantinho fofo. Confortável. Eu tô adorando sentar aqui pra tomar um cafezinho, fazer um lanche. E agora ficou assim. E eu tô amando, amando. A cozinha continua tudo igual do outro vídeo. Com exceção desse cantinho. E esse aqui, que antes, quando eu mostrei, ele era com uma outra prateleira aqui. E eu troquei e fiz essas prateleiras com gaveta. E transformei aqui num cantinho do café. Coloquei prateleiras. Aí fica a cafeteira, as canecas. E essas prateleiras eu só coloquei uns ganchinhos pra pendurar as canecas. Então, fora isso, a cozinha continua igual ao vídeo anterior. Ele já é um pouquinho antigo, mas tá tudo igual. Eu vou deixar o link aí embaixo, no box de informação. Se vocês quiserem conhecer ela toda, tá? Eu não vou... Não vou filmar o restante, porque é tudo igual. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. O vídeo foi muito rapidinho. Mas... O objetivo dele era só de mostrar mesmo essas pequenas mudanças que eu fiz por aqui. Lembra de clicar em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. Beijo! Tchau, gente! Tchau, gente!